Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é uma pessoa internada, você sabe bem que todos os anos o Irã está nas notícias. Uma hora é por causa de algum problema externo, como os conflitos com o Israel. Outra é por alguma coisa interna, como os protestos por liberdade. Tudo isso está relacionado ao fato do Irã ser uma teocracia, em que os líderes religiosos têm o poder de decidir os rumos do país. Mas, há menos de 50 anos não era assim. Uma revolução com enorme apoio popular foi responsável por tornar o país o que é hoje. E é sobre a revolução islâmica no Irã que eu vou contar nesse episódio. Para começar, você sabia que o Irã é um dos países mais antigos do mundo? Eu também não sabia até pesquisar para esse vídeo. A existência do Irã, ou melhor, da Pérsia, como era conhecida no Ocidente até o século XX, é registrada desde mais ou menos 2.500 anos atrás. Mais tempo do que a formação da China. A Pérsia sofreu invasões, por exemplo, de Alexandre o Grande, como eu comentei neste outro episódio. Também foi invadida pelos árabes e pelos mongóis, mas sempre se manteve como uma unidade com sua própria administração e sua própria cultura. Muita gente pensa que eles são árabes, mas os persas são de uma etnia diferente, com uma língua e costumes próprios. O que eles têm em comum é a religião islâmica da maioria da população. O Irã moderno surgiu em 1501, quando subiu ao poder a dinastia Safávida, de origem persa. Os Safávidos eram um grupo religioso islâmico de corrente xiita. Por isso, assim que subiram ao poder, eles tornaram o islamismo xiita a religião oficial do império. Calma, que eu vou contar para vocês o que é xiita. Em português, essa palavra acabou se tornando sinônimo de uma pessoa com uma posição muito radical. Mas esse é um uso recente, que aconteceu justamente por causa da Revolução Islâmica. Até porque também existem radicais de outras correntes do islamismo, como os sunitas. Por exemplo, o grupo terrorista Estado Islâmico, ele é sunita. Essas são duas interpretações diferentes da mesma religião, como o protestantismo e o catolicismo em relação ao cristianismo. A divisão, inicialmente, tinha uma motivação tanto religiosa quanto política. Com a morte do profeta Maomé em 632, uma parte dos seus seguidores defendeu que um conselho da comunidade escolhesse o sucessor do profeta, enquanto outros queriam que ele fosse sucedido por um parente. Isso provocou um racha em que eles passaram a seguir líderes diferentes, com o primeiro grupo originando os sunitas e o segundo os xiitas. Por serem uma minoria, desde o início, os xiitas se viram como um grupo oprimido. Por isso, a corrente sempre teve uma tradição de se levantar contra os ricos e poderosos, clamando por justiça social de acordo com os princípios defendidos por Maomé. Por causa disso, várias vezes ao longo da história, os religiosos xiitas encorajaram levantes populares contra governantes opressores e corruptos. A dinastia dos Safávidas governaram até o século XVIII. Depois houve um período de instabilidade política em que se sucederam várias dinastias, até que H. Maomé Khan tomou o poder em 1794, dando origem à dinastia Kajar. Os Kajares mudaram a capital para Teherã, dividiram o país em províncias e deram mais poder político ao clero muçulmano, o Ulema. Nesse período, a Pérsia foi pega no meio da disputa entre a Rússia e o Reino Unido por influência sobre a Ásia Central, que foi apelidado de O Grande Jogo. Os persas precisaram ter muita habilidade para se equilibrar no meio da disputa dessas duas grandes potências, o que atrasou muito o seu desenvolvimento. Esse favorecimento aos estrangeiros foi uma das principais causas da Revolução Constitucional, que começou em 1905. O Ulema se uniu a pequenos comerciantes e radicais políticos, exigindo a criação de um parlamento e uma constituição para limitar os poderes do Shah, o título do monarca da Pérsia. A Constituição foi otorgada em agosto de 1906 e assegurava a posição do islamismo xiita como religião oficial, mas também protegia o direito das minorias religiosas. A Revolução acabou fracassando, em parte, por causa das interferências externas da Rússia e do Reino Unido. Além disso, aconteceu a descoberta que revolucionou toda a região. Em 1908, um grupo de geólogos encontrou petróleo no deserto da Pérsia. A exploração desse recurso foi concedida a uma empresa britânica, a Anglo-Persian Oil Company, que ainda hoje existe com o nome de BP. Por causa desses interesses econômicos e estratégicos, os britânicos continuaram intervindo na política persa, mesmo depois que a Rússia praticamente saiu do cenário com a Revolução Russa de 1917, que eu já falei aqui nesse episódio. Os britânicos achavam que a ineficiência do governo afetava seus negócios. Por isso, em 1921, eles apoiaram um golpe militar realizado por Reza Khan Parlavi. Ele derrubou o governo e obrigou a nomeação de outro que ele escolheu. Em 1923, se tornou primeiro-ministro e, em 1925, o Shah Ahmed foi deposto. E Reza Khan foi escolhido como o novo monarca, dando início à Dinastia Parlavi. Em 1935, Reza Khan solicitou formalmente que a comunidade internacional passasse a chamar a Pérsia de Irã, que já era a maneira como os habitantes se referiam ao país, a língua persa. Apesar do apoio inicial dos britânicos, num primeiro momento, vários dos acordos com os ingleses foram cancelados. Mais tarde, foram assinados outros, que voltaram a permitir que eles ficassem com a maior parte do dinheiro do petróleo. Mas a principal preocupação do novo monarca era modernizar o país. Ele construiu ferrovias e autoestradas, encorajou a criação de indústrias e tornou a educação compulsória e gratuita para todas as crianças, meninos e meninas. Além disso, buscou reduzir o poder dos grupos religiosos, confiscando terras de templos e fechando escolas religiosas, não só islâmicas, mas também cristãs e judaicas. O objetivo de Reza era transformar o Irã em uma sociedade secular livre do domínio religioso e ocidentalizada, como a Turquia. Ele buscou construir uma identidade nacional pelo combate às diferenças étnicas, religiosas e sociais. Só que o jeito dele de fazer isso não foi o mais democrático, já que não respeitou nem a cultura tradicional do país. Por exemplo, ele chegou a obrigar as tribos nômades a se tornar sedentárias, fazendo com que elas tivessem que se adequar ao modo de vida desconhecido, o que destruiu os meios econômicos deles. Também proibiu os homens de vestir roupas tradicionais e as mulheres de usar qualquer tipo de véu islâmico. Embora o objetivo fosse encorajar a inclusão das mulheres na sociedade, também era uma forma de opressão, porque ninguém perguntava qual era a vontade delas. Se elas fossem pegas usando véu na rua, a polícia tinha a ordem de remover a peça, mesmo que fosse na base da violência. Só que toda essa modernização só valia se viesse do chá. Qualquer outra iniciativa de mudança era reprimida, especialmente na direção de uma democracia. O autoritarismo marcou o governo de Reza Khan, que suprimiu a liberdade de imprensa, mandou prender e assassinar oponentes políticos e criou um clima de terror tão grande contra os funcionários públicos que a burocracia simplesmente parou de funcionar. Depois de algum tempo, ele só conseguia se manter no poder pelo uso do terror. O exército estava tão ocupado com os seus próprios cidadãos que não conseguiu evitar que durante a Segunda Guerra Mundial os aliados invadissem e ocupassem o país sem uma declaração de guerra. Em questão de dias, a defesa estava desorganizada, forçando a família real a fugir da capital. Diante dessa humilhação, Reza Khan acabou abdicando em 17 de setembro de 1941. O trono então foi para o seu filho, Mohamed Reza Parlavi, que tinha 22 anos. O governo de Mohamed Reza começou promissor para os defensores da democracia. O novo chá cancelou a proibição dos véus, decretou uma anistia aos presos políticos e permitiu a criação de partidos de oposição, incluindo comunistas. Uma coalizão desses partidos acabou subindo ao poder com a escolha de Mohamed Mossadegh como primeiro-ministro em 1951. Além de estabelecer uma série de leis trabalhistas e sociais, Mossadegh tratou de nacionalizar a indústria do petróleo, o que permitiu que os lucros do maior produto de exportação fossem aplicados no próprio país. Quem não gostou nada disso foram as potências estrangeiras, que se juntaram aos religiosos conservadores e ao próprio chá para tramar um golpe que derrubou Mossadegh em 1953. Esse foi o momento em que Mohamed Reza decidiu que não queria só reinar, mas também governar. Aos poucos, ele começou a tirar poder dos primeiros-ministros e concentrar mais atribuições nas próprias mãos. Para isso, assumiu para si muito das políticas progressistas da coalizão derrubada. O chá até tentou se aproximar do Ulema, o clero muçulmano, mas acabou entrando em choque com o Ayatollah Ruholah Khomeini, que não gostou muito das reformas sociais. A Ayatollah é um título dos líderes religiosos xiítas do Irã. A disputa com Khomeini se intensificou em 1963, quando Mohamed Reza deu início a uma série de reformas econômicas e sociais, que ficaram conhecidas como a Revolução Branca. A ideia era mudar a estrutura da sociedade de um modo não violento de cima para baixo. O chá iniciou uma reforma agrária, nacionalizou as florestas e estabeleceu participação dos lucros para os trabalhadores e investiu pesadamente na melhoria da indústria e da infraestrutura. Tudo isso foi financiado com o dinheiro do petróleo e trouxe prosperidade para uma grande camada da população, sem afetar o modo de vida tradicional. Também permitiu a ascensão de uma classe média que se adaptava muito bem à ocidentalização do país. Além disso, a reforma aumentou os recursos para a educação e ampliou os direitos das mulheres, incluindo o direito ao voto. E essa foi a causa principal da oposição do Ayatollah Khomeini e outros membros do clero contra a Revolução Branca. Khomeini declarava que o destino do Irã não deveria ser decidido pelo sexo feminino. Mas não era essa a única preocupação dele, que também pregava contra a injustiça social, a falta de transparência nas eleições e a venda do petróleo para Israel, o que era mal visto no mundo islâmico por causa do conflito com os palestinos. Tem um episódio aqui no canal sobre isso. Sob a liderança de Khomeini, uma série de protestos tomaram conta das principais cidades iranianas, pedindo a deposição do Shah, que sofreu pelo menos duas tentativas de assassinato. Houve uma repressão violenta que resultou em mais de 200 mortes e o Ayatollah foi forçado a partir por exílio. Por trás de toda essa repressão estava a SAVAC, uma polícia secreta criada em 1957, que tinha a principal missão reprimir oponentes políticos do regime. Os agentes da SAVAC foram treinados por agentes da CIA e recorriam aos meios mais brutais para perseguir quem discordava das políticas do Shah, incluindo tortura, estupro e assassinato. Entre as vítimas estavam religiosos, militantes comunistas e até o ex-comandante da própria SAVAC, que se aproximou de dissidentes no exílio. Esse lado ditatorial de Mohamed Reza foi ficando cada vez mais evidente, até que em 1975 ele decidiu acabar com qualquer pretensão de democracia e aboliu os dois partidos que ainda eram legais, estabelecendo um regime de partido único. A censura se tornou mais severa e houve uma onda de prisões políticas. Na época, o Irã era o principal aliado dos Estados Unidos na região e o principal fornecedor de petróleo deles. Isso porque a maior parte dos países árabes estabeleceram um boicote após a guerra entre Israel e os países árabes em 1973. Por causa disso, muitas companhias norte-americanas se instalaram no país, enquanto os países aliados dos norte-americanos abasteciam o Irã com armas. Na época, eles tinham o décimo maior arsenal militar do mundo. Além disso, os Estados Unidos apoiaram o programa nuclear do país, que ganhou a tecnologia necessária para construir armas atômicas. Todo esse pró-americanismo irritava os iranianos, mas não era a única causa da revolta. A prosperidade trazida com a Revolução Branca não atingiu a todos. O dinheiro do petróleo reinvestido na economia, que deveria trazer mais igualdade, acabou concentrado nas mãos de poucos e teve o efeito contrário. Por exemplo, a mecanização da agricultura diminuiu a oferta de trabalho no campo e fez com que os camponeses fossem obrigados a ir para as cidades. Lá também não havia emprego para todos e as periferias começaram a abrigar uma população miserável. O desemprego também atingia os que se formavam nas universidades, porque havia mais gente completando os estudos que vagas de trabalho para eles. Enquanto isso, Mohamed Reza e sua família se hospedavam nos hotéis mais caros da Europa e viviam cercados de luxo, que incluía uma das maiores coleções particulares de carros do mundo. Então, a revolta dos iranianos contra o governo do Shah inicialmente não tinha nada a ver com o desejo de criar um Estado Islâmico. A gota d'água que faltava veio em 7 de janeiro de 1078, quando um jornal publicou um artigo sobre o Ayatollah Khomeini, que, entre outras coisas, afirmava que ele era homossexual. Um crime no Irã. E que o líder religioso, na verdade, nem teria nascido no Irã, e sim na Índia. No dia seguinte, estouraram protestos na cidade de Khom, uma cidade sagrada para os chiitas, onde se localiza o maior centro de estudos desse ramo do islamismo. Os manifestantes não eram apenas seminaristas, mas também membros de partidos democráticos, reformistas e de movimentos de esquerda radical. O que unia todo mundo era a preocupação com a situação econômica e a oposição à tirania do Shah. E a tirania se mostrou logo no segundo dia de protestos, quando as forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes. Não se tem certeza de quantas pessoas foram mortas. Segundo o governo, foram nove. Os opositores falaram em trezentas. Khomeini chamou esses mortos de Mártires que regavam as raízes da árvore do Irã, encorajando novos protestos cada vez mais violentos. No final de março, eles já tinham atingido 55 cidades, incluindo a capital Teheran. Mohamed Reza foi pego de surpresa pelas manifestações. Para piorar, sem que a população soubesse, ele tinha sido diagnosticado com leucemia. E o tratamento tinha efeitos colaterais, como a dificuldade do raciocínio. Com isso, ele tinha dificuldade em tomar decisões, o que prejudicou a capacidade do governo de intervir, já que quase todo o poder estava nas mãos dele. Aos poucos, o Shah foi tomando algumas medidas, tentando substituir a repressão por diálogo. Por exemplo, ele decidiu suspender o uso da força contra os manifestantes. Assinou medidas anticorrupções, promoveu eleições livres e tentou negociar com os líderes religiosos. As manifestações pararam de crescer, e o governo pensou que a situação estava sob controle. Só pensou porque, em agosto, uma medida desastrosa econômica levou a uma onda de demissões. Os trabalhadores das grandes cidades se juntaram aos protestos. Os tumultos foram ficando cada vez mais intensos, mesmo com a mudança do gabinete e o fim da censura, que permitiu aos jornais começarem a publicar informações sobre o que estava acontecendo no país. Durante a comemoração do fim do Ramadã, em 4 de setembro, uma prece ao ar livre se transformou numa grande marcha de protesto, que foi sucedida por outras. Foi então que começaram a surgir palavras de ordem, pedindo por uma república islâmica. Mohamed Reza percebeu que tinha perdido o controle da situação de novo, e declarou lei marcial em Teheran no dia 8, uma sexta-feira, dia de oração e descanso no islamismo. Não adiantou. Cerca de 5 mil pessoas saíram para as ruas e foram recebidos a tiros na Praça Jaller, causando dezenas de mortes. Conflitos entre polícia e manifestantes continuaram acontecendo durante o dia, e a chamada Sexta-feira Negra terminou com um saldo de 89 mortos. Embora Mohamed Reza tenha se declarado horrorizado com a ação da sua polícia, a população enfurecida colocou toda a culpa nele. Logo em seguida, trabalhadores de refinarias entraram em greve, o que acabou se transformando numa greve geral. Estudantes ocuparam a Universidade de Teheran, e em 5 de novembro, o conflito entre eles e a polícia se transformou num tumulto que vandalizou lojas, delegacias de polícia e a embaixada britânica. Mohamed Reza, então, resolveu endurecer, nomeando um governo militar, mas isso inflamou ainda mais as manifestações. Em 2 de dezembro, um protesto reuniu 2 milhões de pessoas inteiras. No dia 10, aconteceu uma das maiores manifestações da história, e que mobilizou pelo menos 6 milhões de pessoas, cerca de 5% da população do país. Em termos de comparação, 5% da população brasileira equivale a todo mundo da cidade de São Paulo. Era muita gente. A partir daí, o governo de Mohamed Reza entrou em colapso muito rápido. Militares se amotinaram contra os seus oficiais, e cidades inteiras foram deixadas nas mãos dos revoltosos. Enquanto isso, os aliados do Irã no Ocidente, como os Estados Unidos, Alemanha e França, começaram a discutir o fim do apoio ao Shah, que tinha dificuldade até para formar um novo governo civil. Finalmente, um político oposicionista, chamado Shapur Bhartiar, aceitou se tornar primeiro-ministro com uma condição. Mohamed Reza teria que sair do país e entregar o poder a um conselho de regência, até que o povo decidisse, em um plebiscito, se queria que o Irã fosse uma monarquia ou uma república. O Shah finalmente concordou, e em 16 de janeiro de 1979, embarcou com a sua família para o Egito. Bhartiar logo tentou dar um rumo democrático à Revolução Vitoriosa. Entre as suas primeiras medidas, ele dissolveu a Savak, libertou todos os prisioneiros políticos e permitiu que o Ayatollah Khomeini voltasse do exílio. O líder religioso chegou em 1º de fevereiro e teve uma recepção de herói. Uma multidão foi o aeroporto cantando Khomeini, nós o seguiremos. Era tanta gente que o Ayatollah teve que sair de helicóptero do local. Bhartiar propôs que Khomeini recebesse o centro islâmico de Khomeini, para governar como uma teocracia. Mas o Ayatollah não aceitou. Em vez disso, decidiu que ia tomar a liderança da Revolução e nomeou o seu próprio primeiro-ministro, declarando que iria governar com base somente na Sharia. Esse é um sistema jurídico do islamismo que se baseia no Corão, nas palavras do profeta Malmé e nas decisões legais dos estudiosos da religião, as chamadas fatuas. A partir daí, os apoiadores da democracia começaram a se opor aos apoiadores da teocracia, que nem sempre eram tão teocráticos assim. Muitos viam Khomeini como um líder forte e carismático, que poderia guiar o Irã para tempos melhores. Até membros do governo de Bhartiar começaram a demandar para o lado do Ayatollah. Parece que ninguém pensou que dar o poder a um líder forte, que também era um religioso conservador, provavelmente iria acabar em uma ditadura. Em 9 de fevereiro de 1979, o grupo Prokomeini atacou uma base militar e uma fábrica de armas, capturando nada mais, nada menos que 50 mil metralhadoras. A remelião se estendeu para as ruas, e no dia 11, o comando militar simplesmente desistiu de reprimir o movimento e mandou as tropas voltarem para os quartéis. Os revolucionários tomaram prédios públicos e o Palácio Real, pondo um fim definitivo à monarquia no Irã. Bhartiar foi obrigado a fugir para a França, onde foi assassinado por agentes iranianos em 1991. Foi assim que o Irã se tornou uma república islâmica. A base desse sistema teocrático está na ideia defendida por Khomeini, de que os estudiosos da Sharia deveriam ter autoridade final sobre o país, por conhecerem mais a lei e a justiça. Assim, o líder religioso supremo deveria estar acima de todas as instituições democráticas, como o primeiro-ministro e o parlamento, podendo rejeitar as decisões deles, mesmo contra a vontade da maioria. Lógico que Khomeini se tornou essa pessoa. A decisão de adotar uma república islâmica como sistema de governo veio por meio de um plebiscito que ocorreu em 30 e 31 de março e teve o apoio até dos partidos de esquerda radical. Mas esse apoio desapareceu bem rápido, quando os partidários de Khomeini usaram de violência e fraude para garantir que os membros da Assembleia que iriam discutir a nova Constituição fossem todos clérigos islâmicos, partidários, claro, do Ayatollah. Não demorou para que o governo começasse a perseguir os opositores, que incluíam outros Ayatollahs, contrários à instalação de uma teocracia. Já em março, milhares de mulheres foram às ruas contra um decreto de Khomeini que as obrigava a cobrir a cabeça com um véu e a marcha foi violentamente reprimida. Em agosto, o governo começou a fechar jornais e os partidos políticos foram sendo banidos com seus membros julgados por tribunais revolucionários e executados. Até os movimentos que se opuseram à dinastia parláve foram perseguidos simplesmente porque defendiam que o Estado deveria ser laico. Os protestos contra essas arbitrariedades se sucederam, o que irritou Khomeini. Para ele, os manifestantes contrários não eram seres humanos, e sim animais selvagens que deveriam ser executados em público. Para lidar com os dissidentes, em maio de 79, Khomeini criou a Guarda Revolucionária, com o objetivo de proteger a integridade da República Islâmica. Na prática, ela se tornou uma polícia repressiva, não muito diferente da antiga Savaq. Depois, começou um processo para tentar acabar com a influência ocidental. As universidades foram fechadas por dois anos, livros foram proibidos, e milhares de professores, militares e funcionários públicos foram demitidos por serem vistos como ocidentalizados demais. Khomeini recebeu poderes de fazer inveja ao Shah, como o direito de apontar o chefe das Forças Armadas e das estações de rádios e TV, assim como aprovar ou recusar candidatos à presidência. Como a sua palavra era lei, bastava que ele declarasse alguém como contrário à religião para que essa pessoa pudesse ser executada. A radicalização veio mesmo no final de outubro, quando Mohammed Reza Parlav foi para os Estados Unidos procurar tratamento para leucemia. Como o país se recusou a extraditar o ex-Shah para ser julgado no Irã, ele passou a ser visto como o grande inimigo, o grande Satã, que queria destruir a revolução. Em 4 de novembro, um grupo de estudantes apoiadores de Khomeini invadiram a Embaixada Norte-Americana e sequestraram 53 funcionários e cidadãos desse país com o apoio do governo iraniano. A crise dos reféns durou 444 dias. Eles foram libertados quando os Estados Unidos aceitaram assinar um acordo em 20 de janeiro de 1981 acabando com as sanções contra o Irã e se comprometendo a não intervir militarmente. Os norte-americanos cumpriram o acordo, pelo menos da boca para fora. Isso porque, durante a crise dos reféns, o Irã foi invadido pelo Iraque, governado por Saddam Hussein, o muçulmano sunita. A guerra Irã e Iraque foi uma espécie de guerra por procuração, já que o Irã recebeu armas e financiamento dos Estados Unidos. O conflito durou até 1988 e acabou ajudando a consolidar a revolução iraniana. Pouco tempo depois, o Ayatollah Khomeini faleceu em 1989. Mas a revolução permanece viva, embora algumas reformas tenham flexibilizado os aspectos mais fundamentalistas. O Irã se opõe a Israel e aos países aliados do Ocidente como a Arábia Saudita e dá apoio a diversos movimentos radicais islâmicos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Palestina. Internamente, ele continua sendo um dos países mais repressivos, por exemplo, executando homossexuais e colocando na cadeia mulheres que mostram os cabelos. Mas a tradição xiita de protestar em favor dos oprimidos também não morreu e manifestações por mais liberdade como aconteceu recentemente continuam sendo encorajadas por membros do clero, assim como acontecia na época dos parlavi. mas os ayatollahs continuam dominando a vida e a sociedade iraniana até hoje na base da religiosidade fundamentalista, da religião fundamentalista. Essa coisa de misturar religião com política definitivamente não é uma boa coisa. Bom, pessoal. Bom, essa é a minha opinião. Enfim. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aí seu like. Se não gostaram, deixe aí seu deslike. Deixe seus comentários. Enfim. Participe aqui do canal de alguma maneira. E para ajudar o canal, assistindo esse vídeo até o fim, foi muito bom. Vocês me ajudaram bastante. mas também podem entrar para o clube do canal. O link está aqui embaixo. Ou então, mandar um pix para nós. Tá legal? Um abraço. Até o próximo vídeo.